Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ariella, gerente de produtos de cabelos. Estou aqui hoje com a Thayná, que é a nossa pesquisadora, que veio direto de Curitiba, para a gente falar da nossa nova linha Ciage Detox Nutri. Vocês já acompanharam as vendas no ciclo 10, a gente abriu uma pré-venda de shampoo e condicionador, bastante gente comprou e já experimentou. E a gente veio aqui hoje tirar dúvidas e aprofundar um pouquinho sobre o entendimento dessa linha. Gente, é uma linha que foi desenvolvida para cabelos com a raiz oleosa e pontas secas, tá? O que é isso? Ah, é aquele cabelo que tem a raiz oleosa mesmo, aquele cabelo fininho, que a gente fala ficar derrubadinho até, né, de tanta oleosidade que tem na raiz. E ele tem as pontas secas, mas não são pontas danificadas, tá? São pontas naturalmente secas, ou seja, né, com o passar aí da vida do cabelo, né, ele vai sofrendo agressões de áreas normais. Não é o cabelo que foi danificado por química, que tem corte químico, né, que a gente fala que é aquele cabelo até derretido, né? Que tem descoloração ou alisamento, não. É um cabelo que a gente diz que é virgem, mas que tem o seu dano normal. A gente vai até demonstrar pra vocês depois, a gente tem uma modelo aqui que tem esse tipo de cabelo que a gente tá falando, pra gente conseguir demonstrar pra vocês e vocês conseguirem vender melhor essa linha, né? Porque a linha, como ela é indicada pra cada estado do cabelo, todas as linhas de seagem são assim, é importante que se venda pra uma pessoa certa, pra uma pessoa que realmente tem esse tipo de cabelo, né? A pessoa que ela não tem esse tipo de cabelo, que é uma pessoa que demanda uma linha mais de tratamento, né, porque o cabelo é mais danificado mesmo, ela deve usar as outras linhas. Reconstrói os fios, blindagem dos fios. Tem aquela mulher que tem o cabelo fino, mas não é um cabelo fino e oleoso natural, né? Ele é fino e oleoso devido a progressivas, a muitas químicas que foram feitas, e aí ele pode estar enfraquecido. Então, também não é esse caso, tá, gente? É importante lembrar disso. E aí, a gente tem aqui a linha, que é o passo a passo, shampoo, condicionador, a máscara, e a gente tem essa super novidade, que é o spray nutritivo, que ele tá à venda agora, no ciclo 11. É uma super inovação, gente, tá fazendo o maior sucesso já. Ele saiu esse mês na revista Estilo, como um destaque, isso é super legal. E aí, esse spray, gente, ele dá pra ser usado tanto no cabelo úmido, quanto no cabelo seco. É muito recomendado, né, que a mulher aplique o shampoo, o condicionador, a máscara, se ela for usar máscara nesse dia, e sempre aplique o spray nutritivo ainda no cabelo úmido, pra facilitar a penteabilidade, tá, gente? Não tirar os nozinhos, pentear mais facilmente. Isso mesmo. Né, Tainá? Isso, porque às vezes a gente lava, por ele não ter um condicionamento igual às outras linhas, e ser um condicionamento mais leve, que é no caso do uso do shampoo e do condicionador, quando a gente vai escovar o cabelo, a gente tem bem mais nós, né? E pra ajudar na escovação, então a gente passa o spray antes, pra auxiliar e a gente conseguir escovar o cabelo sem muita agressão. Isso mesmo, gente. E aquela pessoa que, ah, eu uso assim, age, e meu cabelo sempre fica um pouco pesado, né? Porque a linha Reconstrói, ela é bem, bem reconstrutora mesmo, bem hidratante, né? Pode ser que com o uso contínuo vai pesar. Mas essa linha, ela pode intercalar, né? Então ela usa um dia essa linha, outro dia ela usa o Reconstrói, né? Isso mesmo. Mas assim, lembrando aqui, aquela mulher que tem o cabelo muito danificado, pode ser que a nutrição aqui seja muito leve pra ela. Esses produtos, eles são compostos por bastante água, uma água muito pura, chá verde, ginseng, então são elementos mais naturais, né? Diferentemente das outras linhas que são mais tecnológicas, mais reforçadas mesmo em relação a nutrientes, né? Isso, que tem uma entrega, isso, aos silicones, aos agentes condicionantes, e elas trazem um condicionamento mais adequado pra um cabelo danificado com química, que não é o caso dessa nossa linha. Gente, uma outra inovação que a gente tem nessa linha é o fato do nosso condicionador ser transparente, assim como o shampoo. Ele tem até algumas bolinhas que vocês conseguem ver através da embalagem, vocês que já compraram, né? E é uma textura diferente, que a gente nunca teve antes de ciagem, e é uma textura mais leve, gente. Ele não é um condicionador super pesado, né? É uma nutrição leve. A Fernanda vai explicar um pouquinho pra gente o porquê que ele é assim. Isso, pessoal. Então, assim, ó, como a Ariela falou, a gente tem um condicionador em forma de gel. Por ele ser em forma de gel, ele acaba formando algumas bolhas durante a sua utilização, porque a gente passa ao longo do comprimento dos fios. Essas bolhas, elas não são classificadas como uma espumação, tá, gente? Não é um shampoo, ele não tem essa função de limpeza. É porque a gente tem uma matéria-prima aqui que estão nos outros condicionadores de ciagem, ela é amplamente utilizada em condicionador, porém, na sua forma em gel, ela acaba formando algumas bolhas durante a lavagem. Mas isso não é uma espumação, tá, gente? É bom a gente lembrar pra que a pessoa não fique achando que tá passando o shampoo, tá? É um condicionador. Ele vai trazer um condicionamento? Sim, mas é um condicionamento leve, porque essa é a função da linha, tá, gente? Não é um condicionamento de um ciagem reconstrói, de um ciagem blindagem dos fios, não é, gente, tá? Então, é bom a gente lembrar desse produto. Isso aí, gente. Vamos tirar esse mito, porque, na verdade, essas bolhas são super saudáveis pro fio, não vão agredir os fios. Isso mesmo. Beleza? Ah, eu uso a máscara antes ou depois do condicionador. Gente, vai depender muito do estado do cabelo da pessoa também, do tipo do cabelo dela, né? A gente sempre orienta que use shampoo, máscara, condicionador e spray. Se ela quiser alternar, usar o condicionador antes, porque, ah, eu quero que a máscara dê essa nutrição mais pesada no meu fio, ela pode fazer isso também, não tem problema nenhum. Gente, vamos demonstrar agora na nossa modelo o spray nutritivo, pra vocês verem a diferença, o visual que ele dá, que ele vai deixar o cabelo mais macio e mais sem frizz, tá? E que não vai pesar nos fios. E que vai ajudar no desembaraço também, que isso é bem legal. Exatamente, isso é muito importante pra quem tem esse tipo de cabelo, que é raiz oleosa, ponta naturalmente seca, não é aquela ponta agredida, né? Mas que o cabelo, por ser mais fino, ele tende a embaraçar mais. Então, gente, tô aqui com a Mai. Oi, gente. Maiara. E ela é uma consumidora, por exemplo, que tem esse tipo de cabelo que a gente tá falando. Gente, é um cabelo mais fino, é um cabelo que ele tem bastante oleosidade, né, Mai? Ela lava o cabelo aqui todos os dias. E ela super usou e gostou da linha, mas por quê? Porque é o tipo de cabelo ideal, tá? Eu vou fazer a aplicação do spray nutritivo. O cabelo dela tá seco, mas lembre-se que é muito importante passar no cabelo úmido, quem for usar essa linha, pra desembaraçar, ajudar a desembaraçar, tá? E sim, pode aplicar no cabelo seco, quantas vezes quiser por dia, pra deixar ele mais macio, ir tirando o frizz, deixar cheiroso, beleza? Vamos aplicar aqui, ó. Ó, gente, no momento que você aplica, vai dar a sensação que ele tá um pouquinho molhado, mas ele não molha, tá? Ele não deixa o cabelo encharcado, molhado. Vou pentear aqui um pouquinho pra vocês verem. Geralmente, embaraça muito, Mari? Um pouquinho, ó. Um pouquinho. Ó, e aí eu vou mostrar os dois lados pra vocês. A gente vai mostrar na câmera os dois lados, pra vocês conseguirem ver a diferença. Em segundos ele seca, tá, gente? Em segundos, é um jato bem sequinho. Ó, vira pra cá, Mari. Pra gente ver aqui, ó, como fica alinhado o fio. Fica muito macio, muito gostoso. Pera isso que eu não consegui sentir daí. Mas usem. Então, dá uma diferença. Ele dá uma seladinha aqui nos fios, ó. Sem pesar, tá, gente? Esse cabelo vai continuar bem soltinho. Como se tivesse acabado de lavar, mas mais macio. Bom, gente, é isso. Espero que a gente tenha esclarecido as principais dúvidas de vocês. E a super leve, que chegou aí pra alternar mesmo com as outras linhas de seagem, né? Foi um pedido de vocês mesmo, né? Exatamente. A gente teve muitos pedidos da nossa força de vendas, vindo também de vocês, representantes, né? Que a gente precisava dessa linha mais leve, né? Que uma mulher que tenha cabelo oleoso, realmente, pontas mais secas, conseguisse usar, né? Sem deixar o fio pesado. Então, tá aqui. Eu desejo pra vocês boas vendas. Lembrando que o combo, gente, tá saindo um preço super atrativo. Tá apenas R$ 94,99. Tchau. 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 Tchau.